Olá a todos e todas, hoje fui convidado para falar sobre o livro Os Clandestinos e os Direitos Estudos sobre Trabalhadores da Cana-de-Açúcar de Pernambuco, da antropóloga Lígia Sigour. Lígia Sigour foi uma antropóloga do Museu Nacional do Rio de Janeiro que nos anos 70, junto com diversos outros amigos do Museu Nacional, como Moacir Palmeira, como José Sérgio Leite Lopes, Raul Afrânio Garcia, vieram para cá, para o Nordeste, para compreender um pouco essa dinâmica social, essa realidade social e as mudanças pelas quais essa sociedade estava passando nos anos 70. Esse é um livro fantástico, porque ele é uma das primeiras autoras, vamos dizer assim, a fazer um estudo mais sistemático, profundo, detalhado, dando voz a essa classe trabalhadora, antropóloga como era, fez vários estudos in loco, vamos dizer assim, entrevistas várias, abordando o sistema de morada. O sistema de morada é esse momento na história da sociedade sucareira, no Nordeste do Brasil, onde o trabalhador não era nem escravo e nem completamente liberto, porque ele estava sujeito a um sistema, ele estava ligado a um sistema de assujeitamento. Inclusive, ela é uma das primeiras pessoas a abordar e a trazer essas questões para reflexão. A linguagem que os próprios trabalhadores da Cano, os moradores de Engenho, utilizavam para se referir à sua própria condição, era de cativo e sujeito enquanto moradores, e depois que passaram a morar fora dos Engenhos, nas chamadas pontas de ruas ou agrovilas, eles passaram a se entender como libertos. Então, os de dentro eram os sujeitos, os cativos, e os de fora eram os libertos. Isso era a própria linguagem que os trabalhadores utilizavam, e a Alíja Sigour, de uma maneira muito sensível, ela conseguiu captar essas nuances da vida dentro dos Engenhos. Um ponto também muito importante do livro dela é o ponto de inflexão, que será o Estatuto do Trabalhador Rural. A promulgação dessa lei específica para o trabalhador rural, 20 anos depois, com 20 anos de atraso em relação à CLT, todo esse 20 anos que a gente chama de vazio jurídico, essa lei foi muito importante para que a classe patronal criasse uma série de mecanismos de pressão, de expulsão, para expulsar esses trabalhadores do mundo dos Engenhos para que eles não fossem obrigados a ter que cumprir a legislação trabalhista. Uma vez fora dos Engenhos, esses trabalhadores, esses ex-moradores, eles continuavam trabalhando dentro dos canaviais, dentro dos Engenhos. Da mesma forma que em 1888, pós-abolição, os ex-escravos, os libertos, continuaram trabalhando na plantation, agora também, depois do fim da morada, esses trabalhadores vão continuar trabalhando, só que dessa vez agenciados pelo chamado empreiteiro, que é uma outra figura muito bem discutida pela Lígia Sigour nesse livro, uma estratégia da classe dominante e açucareira para manter o domínio sobre essa classe trabalhadora, se desobrigando do cumprimento de todos esses direitos trabalhistas. Tanto que o título do livro dela são os clandestinos e os direitos. Os clandestinos eram aqueles que não tinham carteira assinada de trabalho, que não tinham os seus direitos juridicamente reconhecidos, não tinham os direitos juridicamente reconhecidos. Então, esse é um livro fantástico, e eu ficaria muito feliz se todos se sentissem convidados para compreender um pouco mais. É um livro que marca toda uma geração. Obviamente que, após a publicação dos clandestinos e os direitos, vários outros estudos foram se destacando no campo da geografia, no campo da história, com o uso de diversas outras documentações, como os processos trabalhistas, a tentativa de fazer uma história social um pouco mais ampla, vamos dizer assim, ou uma história espacial. Mas a Lígia Sigour foi fundamental nesse processo, colocando os grandes pilares, vamos dizer assim, para servir de referência para diversos estudiosos. Música 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 Música